O meu nome é Michelle Chan, eu sou perchista e estou aqui nessa condição, vim mostrar aos alunos o material de som que existe na escola, que é muito semelhante àquilo, aliás, é o mesmo que nós usamos profissionalmente, e explicar aos alunos o que é o dia-a-dia de um perchista e de um operador de som para quem trabalha em cinema, ou em publicidade, ou em ficção, basicamente. Eu creio, da experiência que eu tive nestas aulas, notámos que os alunos estão interessados, fazem perguntas muito pertinentes, nota-se que já tiveram alguma experiência filmica, mas a pouca experiência que têm já os fez entender tudo o que nós temos para explicar, e portanto, creio que correu bem.